Os primeiros dadores de semen do laboratório onde a Simone fez a inseminação artificial. Mas como é que você sabe que eu fiz uma inseminação? O laboratório criou um dos primeiros bancos de semen da Europa e eu ofereci-me como dador voluntário. Bem, a bem da ciência, sem qualquer outro tipo de intenção. Essa parte eu já percebi, mas como é que eu entrei na história? Bom, encurtando razões, eu não voltei a pensar num assunto até agora porque tomei conhecimento de um equívoco que precisa ser esclarecido. Que equívoco? É do meu conhecimento que a Simone está convencida de que o pai da sua filha é alguém aqui da Vila do Anjo. Basílio, o pai da Lara é o Basílio. Garanto-lhe que não. O pai da Lara sou eu. Não, não pode ser. Como é que você sabe o que é que eu... Eu tenho documentos que pedi ao laboratório que confirmam a paternidade. Pode ser. Isto não está a acontecer. Isto não é possível. Como lhe disse, eu não estou aqui para complicar a sua vida. Apenas para repor a verdade dos factos. Te pergunto, parece ser do interesse de todos, porque... Mas do interesse de todos? Você não me conhece? Não me conhece a minha filha. Como é que sabe que é do interesse de todos? Bom, porque é verdade. Com certeza não preferia que a sua filha chamasse pai a um homem que não lhe é nada.